Bom dia, Nova Orleans. Está um lindo dia em Crescent City. Ah, bom dia, Mike. Vai ser mesmo lindo dia. Ah, você... Você está em Nova Orleans. Leia-me toda manhã. Tabela periódica. Bom dia, Irmãozão. Café da manhã com o Jerry. Vamos lá. Bom dia. E aí, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Bom te ver. Bem na hora. Segunda, 28 de maio, são 7h22 da manhã. Um dia ensolarado e úmido, com uma leve brisa soprando. Doa de cabeça. Vou ver o Jerry às 8h20. Beleza. O que mais é novo? Vai, Molly, atende. Eu sei que você está aí. Você está do lado do telefone com as mãos inquietas. Por favor. Olha, desculpa. Eu vou te compensar. Por favor, atende. Ah, nem pensar. Ele pediu desculpa. Ele sempre pede. Ele falou que quer me compensar. Fazendo a mesma coisa de novo? Tá, me liga ou... Não, não. Jorene. Olha, esquece esse cara. Esquece os homens do tipo dele. Merece coisa melhor. Não vai se atrasar para o trabalho? A chave. Cadê a chave? Era bom no começo. Sempre é bom no começo. Não aprendeu isso ainda, meu amor? Eu não. Eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo. Café da Manhã, Almoço, Petiscos É de mês A culpa não foi minha É que... Já sei o carro Na verdade, não tinha nada de errado com o carro dessa vez De inchado Não Travado Isso É, eu trouxe flores Já tenho flores É, mas são flores de plástico E vamos ser sinceros, os clientes detestam Eu detesto E se você for totalmente honesto, vai dizer que detesta também Opa Ai, goma de mascar Ai, que beleza Ai, que nojo Oi Não perdi Isso é um cavalo? Ah, é um elefante A tromba é meio difícil de fazer Então o que você vai querer? Comida, claro, é Quer um tempo? Adoraria um tempo Obrigado, Molly Tá bom Ah, tá Ainda esperando o Jerry Na minha quarta xícara de café aqui no Ed's Maze Café é legal Anotar pra voltar Deve fazer uma noite clara Vênus estará visível Eu espero Agora eu tô olhando pra umas flores Tem um cheiro bom Doce Queria saber que flores são É, lembrar disso Ed Maze voltará aqui com certeza Gus? Hum? Alguém aqui se chama Gus? Sim, sou eu Ligação pra você Ah Até Nali Tá bom Valeu Valeu Obrigado Valeu Alô Oi Jerry Não é Eu recebi a ligação Mas quando eu fui atender Já tinha, sabe Tinha desligado Só dizia ligação não atendida Interferômetro gravitacional Hum Tarefas café da manhã Local novo com o Jerry Sorria pra estranhos Ah não, tudo bem Tudo bem, cara Eu vou comer alguma coisa por aqui É bem legal Ah tá A gente se fala Tá bom então Tchau Aqui está Ah, valeu Mas isso é pra você Ah, obrigada É Como estava tudo Ah, maravilhoso Ótimo Ah, frédias Hã? As flores, elas Elas são frédias Ah, tá bom Tchau Tchau Bom dia Bom dia Ah, eu quis dizer que O cabelo tá bonito Então não deixe mudarem demais Tá Oi, Sam Tudo bem? Tá Não, eu perdi uma pedra Aquele diamante azul Você não viu? Acho que estava limpando outro dia Você foi o último que o pegou Deixa pra lá Deixa pra lá Olha, a senhora Bing Quer o broche logo Cuida disso Senhora Bing? A senhora Bing É a senhora que usa perfume demais Claro, eu não ia saber Ah, não se preocupe Quando sentir o cheiro vai saber Tá bom A prioridade é consertar o broche da senhora Bing Ah, não estou preocupado com a senhora Bing Mas com o diamante Preciso do diamante E de você Preciso de você Encontrar o diamante azul Fim do mês Pagar escola Aluguel Empréstimo estudantil Liberar porcaria do carro Pelo menos alguma coisa Podia ser ao meu favor Tá Fala quando Ah, não Não, não, não Jolínia Não posso pedir pra mim Prestar dinheiro de novo Pelo menos me deixe ajudar A desbloquear o seu carro Dá Um número redondo Tá bom Deixa eu ver Multas antigas Multas atuais Taxa de desbloqueio Isso dá 175 Tipo uns 200 dólares Então tá Tá legal Toma Eu vou te devolver Sei disso E aí, você teve alguma notícia Daquele inventário de herança? É A missão impossível Eu tô começando a achar Que é uma causa perdida Mas eu vou agir De uma forma diferente Vou sim Começando hoje Eu vou dar um jeito Na minha situação financeira Eu vou até terminar com o Roger Você tem razão Quem deu cano No aniversário da namorada? Viu? É isso aí E faça um favor a si mesma Encontre um cara legal E normal dessa vez Ele tá por aí Ninguém te conhece Jolínia Você é uma boa pessoa É por isso que moramos juntas Porque é facilmente iludida E aí, Gus Ah, oi Oi, Bernadette e Max Moramos no apartamento de cima Ah, muito prazer Qual é? Já conhece a gente Ah, é Tá legal Tá, vamos deixar o Gus agora Tá, vamos Pode devolver os cinco dólares Que me deve Você não deve nada pra ele Quantas vezes eu tenho que te dizer Pra parar de falar pro Gus Que ele te deve dinheiro Ele não tem culpa De esquecer tudo o que faz Bernadette e Max Bernadette e Max Bernadette e Max Bernadette e Max Valeu, Ramin Beleza, até a próxima, amor Beleza, lindona Cadê você? Vênus E se não estão usando as mídias sociais Por que não? Onde está o site? O blog? Sabem como se promover Em todas as redes sociais que existem? As possibilidades são infinitas Mas o principal É que se não estiverem familiarizados A dirigir um pequeno negócio Hoje em dia Não podem começar um ainda Quero que façam um projeto Essa é a tarefa pra segunda Falem do seu projeto Tudo bem? Se quiserem ver um bom exemplo Fazer um projeto Podem baixar o PDF no meu site Agora eu tô olhando pra umas flores Tem um cheiro bom Doce Queria saber que flores são É, lembrar disso Ed Mays Voltará aqui com certeza Ah, oi Você não me conhece E acredite Nunca fiz nada assim antes Mas Eu queria te agradecer Por notar as flores Você parece um cara muito legal E Espero que Marte apareça essa noite Como você disse Vênus Você disse Vênus De qualquer forma Tenha um bom dia Uma boa vida Minha nota mole Vou falar com o Jerry Sobre a mole Eu não quero que a nota Possa te desanimar Porque essa floricultura É uma boa ideia Mas falta um pouco de foco Pense sobre todos os concorrentes Nessa cidade Eu não quero que jogue seu dinheiro Em um buraco Do qual não possa mais sair É O que sabe sobre o negócio Que vai começar Por que uma floricultura Algumas crianças Sonham com estrelas Eu arrancava pétalas De margaridas Ganhar um buquê Pode deixar alguém feliz E eu sei que não é Um grande sonho Tá, mas pra você é Então tenha respeito por ele E tente se organizar Multa por estacionamento proibido Bom dia 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 E aí Tá atrasado Fotos da ruptura do hipocampo Oi Você tá bem? E aí? Quer conversar? Então eu te ligo todo dia, né? Você quer que eu vá até aí? Não Não Tudo bem É Lucy Eu deixei a Califórnia E voltei pra Nova Orleans Por isso? Foi Assim você estaria perto da família E eu estaria por perto Pra te ajudar Quando precisasse de mim E isso serve pro Jerry também Obrigado Sabe, por Por Organizar as coisas e Por me ajudar Pra que servem as irmãs? Vênus Você disse Vênus De qualquer forma Tenha um bom dia Uma Boa vida Ah Meu nome é Molly Lembra da Suzy Watkins? Quinto ano? Ela sempre quis te namorar Suzy O que isso tem a ver com... Ellen Gazinski Último ano Ela te convidou pro baile de formatura Caramba Eu nunca tive a menor chance Até você se mudar pra Califórnia Foram 12 anos de escola Assistindo as mulheres se derretendo por você É, mas isso... E o que sobrava pra mim? Assisti um monte de filme em casa Com pipoca e a minha irmã E olha que na época eu nem tinha barriga Até a Brenda Gostava mais de você Jerry Quem É Molly? Tá legal Molly Eu diria Que uma boa garota Talvez não seja bonita Do tipo sensível Com um grande coração Um senso de curiosidade Do tipo maluca Que deixa mensagens Pra estranhos Quantos gostam dela? Eu gosto dela Só você Tudo bem Eu tenho clientes pagantes E um caso pra ganhar Vai, 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 vai Vai, vai embora agora Vai embora Você tem que ir embora Tchau Tá bom Eu já entendi Tá, cai fora Tchau Desculpa Nossa Desculpa 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 Eu não queria assustar você Ah, oi Eu não sabia que trabalhava aqui Sou eu, lembra? Gus Não é Eu servi você Ai, desculpa Eu tava meio doida aquele dia Foi um daqueles dias Na verdade, hoje é um daqueles dias também Eu preciso vender isso É bem caro Ah, foi um presente Mas eu tô meio dura Então eu aceito metade do que vale Ah, eu sinto muito Mas eu não posso te ajudar hoje É amanhã, então? É, é só dizer Ah, não Na verdade, eu não posso É, tá E por que não? Ah, bom Porque é falso Não É Não pode ser É, mas vem comigo É Deixa eu ver Ah, aqui Olha Esse é genuíno E esse é o seu Só pelo acabamento Já dá pra ver E também pode sentir a diferença Pega Dá pra sentir a diferença pelo peso Tá vendo? E pra completar Tem a marca registrada no verdadeiro Tá vendo aqui? Olha E Infelizmente não tem No seu É claro Desculpa, tudo bem? Idiota, mentiroso Inútil Qual era esse? Me desculpe Eu não tive intenção de fazer isso Ah, pra sempre, Roger Então tudo bem Tá Me desculpa É, pra sempre acabou não sendo tanto tempo Obrigada, de qualquer forma Tá Espera, esse anel é muito lindo É com rubis Ah, este aqui? É É É É, eu posso dar uma olhada? Ah, mas Tá faltando metade das pedras É, eu tô vendo Mesmo assim É um anel muito lindo E ainda tem muitas pedras nele É da minha tia avó Pera Ela tinha Muito bom gosto É, tinha mesmo É uma peça vitoriana antiga É raro ver um desses hoje 50 dólares Não posso pagar isso Ah, bom, vale pelo menos 50 Ah, quer dizer Ah, eu preciso do dinheiro Toma Duzentos? Eu disse 50 Vale mais do que 50 Então eu não posso pagar menos Eu moro aqui já faz três anos Foram dois carros Quatro apartamentos Três namorados E 366 mil estranhos E essa foi A coisa mais legal Que alguém já fez por mim Ninguém viu, tá? Obrigada Ah, desculpa Qual é o seu nome mesmo? Ah, Molly Meu nome é Molly Obrigada de novo Tá, tá Tá, Molly Tenha um bom dia Tá, você também Guardar para Molly Ele tem o quê? Uma joalheria? Não Quer dizer, eu não sei Ele é só um cara legal Como você disse Legal e carente Legal e delinquente Legal e o quê? Eu posso estar certa sobre ele Ah, Molly O quê? Eu só tô sendo legal Com um cara legal Afinal O que tem de errado? Esquece a flor Parece desesperada Querido Gus Obrigada por notar as flores Molly Oi, Sam Sam Ah, desculpa Olha, eu até procurei Mas eu acho que eu nunca vi Esse diamante azul Temos que achá-lo, Gus Isso acabou de chegar Puseram na porta Ué Querido Gus Obrigada por notar as flores Molly Ela te mandou flores secas? Na minha opinião Essa Molly tá te cantando, viu? Ela praticamente tá te perseguindo Escreve ou então liga pra ela Eu nem conheço ela O quê? Ela te deixou uma mensagem Naquele seu troço de gravar Mandou um bilhete pro seu trabalho Quanto mais você precisa conhecer? Quanto mais eu preciso conhecer? Olha, você teve um aneurisma, tá bom? Sua memória de curto prazo dançou Perdeu muito tempo na vida Mas felizmente ainda tá vivo E pode se lembrar das coisas importantes Que aconteceram antes Como eu Mas você não tá vivendo Todo mundo tem traumas E eu me divorciei de uma mulher Com quem pensava passar o resto da vida Eu sei que não é a mesma coisa Mas convida ela pra sair O que pode acontecer? Mas você e a Brenda se divorciaram? Sim, Gus Agora dá o fora Tá atrapalhando o meu almoço Eu... Tá bom Oi, Molly, é o Gus? Oi, Molly Oi, aqui é a Julie Ah, e a Molly Espero que não Quem é a Julie? Quem é... Ei, oi Ah, oi Tá, barulho aqui, desculpa Ah, aqui é Gus Gillian Water Ah, a pessoa Do bilhete da Molly Olha, eu dei uma olhada na minha agenda E eu tô Eu tô com o tempo livre Na sexta À noite E eu pensei, sei lá Você e eu podíamos sair pra jantar Em algum lugar? Ah, talvez no Café Amelie No Royal Eles têm uma comida Bem gostosa Sete e meia? Se for bom pra você Eu posso te encontrar lá Então, de novo, é o Gus Gillian Water Tá bom, tchau Tá bom, tchau Reposita cheque de pagamento Ouve às sete e meia Você tem um encontro com a Molly Café Amelie Gus? Gus? Max, você fica aqui Oi Gus? É você? É a Bernadette Meu filho Max e eu moramos no andar de cima Ainda bem Melhor assim Ah Desculpa Eu tenho problemas De memória Pra lembrar das coisas Então, se eu perguntar seu nome de novo Calma Tá tudo bem, Gus Precisa de alguma coisa? Ah Não Eu acho que não Tá bom Boa noite Boa noite Max? Max, o que tá fazendo? Falha de energia Transcrição não realizada Molly Onde está a Molly? Lá nos fundos Molly 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 Ei, Molly O que? O que tá fazendo? Vou sair Olha a escala Acabei às sete Tenho um encontro Ah, como é? Um encontro? Não acredito Mas tem Um bom rapaz? Acho que sim É uma moça bonita, Molly E legal Não é confiável Mas é legal Trabalha duro E algum dia Deixa eu me arrumar Tá bonito Obrigada Roger Oi, Jerry E aí, me conta Ela é feia? Não, não precisa da bandeira Só fala se é ou não Hã? Onde é que você tá? Em casa Fala sério Eu sabia Por que é que você tá em casa? Eu moro aqui Você não sabe que dia é hoje? Dia do lixeiro? Gus Está pronto? Eu quero você pronto Quando eu chegar aí Eu já tô indo O quê? Mais bom? Obrigada Não Fez de propósito, né? Me fala que não fez de propósito Jerry, eu não sabia Isso não é mais desculpa Não, não é desculpa É um fato Pois é inaceitável Por que ainda me importo com você? Porque é meu melhor amigo Desde que eu tinha seis anos de idade É verdade Eu tô feliz por não precisar escrever isso pela manhã Eu tô feliz por não Não liga pra mim Não me escreva Não manda e-mail Mensagem ou sinal de fumaça Eu não quero falar com mais um cara aqui Só vai ser uma decepção pra mim Adeus E se for melhor eu ficar sem ninguém? Ou talvez elas estejam melhor sem mim? Talvez esteja só o meu cérebro me protegendo É, ou talvez esteja um covarde Vai lá Procura por ela Coma Escute as histórias dela Talvez até a beija Jerry O que é que tem? Se for um fiasco Não vai se lembrar amanhã mesmo O que é que tem a perder? Isso é verdade Flores? Sim Quanto tem aqui? Toma Tem dez Obrigado Obrigada É aqui? O mesmo endereço do envelope dela Tem certeza? Cara de arrependido Diga sinto muito Tenha suas asas pra ela E peça mais uma chance Quarto andar, número 417 Gus Qual é o seu palpite? É que um de nós tem que ter vida amorosa Mas e a Brenda? Agora sai do carro Tá Tá aberta Esqueceu a chave de novo Ai, caramba Eu acabei de chegar E aí, como foi? Oi Oi Isso, isso é pra você Eu quero pedir desculpas Eu já entendi Eu acho que elas precisam de água Eu tenho que pôr na água Aqui tem água Água, olha Olha que sorte Eu sou Geralmente eu sou mais organizado do que isso Então de verdade eu sinto muito Me sinto horrível, Molly Horrível Horrível mesmo Tá legal, o que é isso? O que é o quê? Isso As flores Eu não sou a Molly Eu sei Eu sei Eu sei disso Eu sei que você não é Eu tava treinando Eu tava só treinando Pra quê? Você sabe pra Molly? Eu tô aqui Oi, são pra você As rosas dão girassóis Apesar de que são lindos também É um lindo toque Olha, eu não Eu não Você deve estar pensando Olha, eu não sei o que você está pensando Eu não sei mesmo Eu só Quero que você aceite as flores, por favor Com as minhas Mais sinceras desculpas Ou um obrigado Tá bom Eu sinto muito, muito mesmo, Molly Principalmente porque você está tão bonita Uau, ele tem coragem Molly Molly, nem pense Tenta agora Tá Como fez isso? Ah, eu tenho jeito pra coisas mecânicas Ah, isso seria bem útil pra mim Eu queria te agradecer por compreender Eu não tenho encontros há algum tempo Sabe, com o meu trabalho E essas coisas Claro Eu sou bem ocupada também Como tá indo a sua loja? Minha loja? Sua joalheria Onde trabalha Sabe onde a gente... Ah, não Ah, sim Quer dizer, eu trabalho lá A loja não é minha Os donos eram vizinhos dos meus pais Antes deles morrerem E eu os conhecia Porque eu cresci lá no bairro Ah Quer ir pra algum outro lugar? Claro É, eu tô bancando A estudante garçonete esperando as coisas melhorarem Eu mudei pra cá há três anos, vinda do Nordeste Ah, obrigado Eu é que agradeço, senhor Nossa, tá uma delícia Tá mesmo, né? Uhum Se mudou pra cá pra fazer exatamente o quê? É começar Sei o que eu quero ser E o que você quer ser? Sério? Uhum Tem uma garota Que eu vejo na minha mente Que não tá sempre preocupada se o carro não vai pegar E... Que não fica arrasada com a dificuldade do dia a dia Que não aluga um quarto no apartamento de outra pessoa Que faz coisas pra si mesma É essa que eu quero ser Ela Seu lance é a joalheria? Na verdade, cosmologia Cosmologia Pele? Não Chegou perto Não As estrelas O espaço, o universo Cosmos, cosmologia Cheio Aliás, vem comigo Isso aí Agora mais pra esquerda É, aí, aí, aí Tá vendo? Tá vendo ali? A linha naquela constelação ali Isso é tipo um horóscopo? É, os olhos Aperta os olhos Porque isso aproxima as estrelas Tenta Isso, isso, isso Tá vendo agora? Tá vendo ali? Tá vendo aquilo? Eu tô vendo Uma chaleira Ah, não, não, não É um carrinho de bebê Tô vendo Tem as rodas bem ali E a parte inclinada que É o carrinho Tô certa? Ah, não Mas valeu a tentativa Tecnicamente é a constelação de Órion E Ah Tem uma ascensão de cinco horas E depois declinação de cinco graus O cinturão de Órion Isso É tudo muito técnico Onde Onde foi que aprendeu tudo isso? Ou pode ser um carrinho de bebê Eu tô aberto a interpretações Parece um carrinho de bebê A ciência tá à nossa volta, não é? Como um diamante Você olha pra um diamante E é como se tivesse sua própria galáxia Lá dentro A maneira como a luz é refratada Da maneira certa Pode ser lindo Isso parece bobeira Eu acho que eu só tô falando bobeira Não tá, não Oh, olha, olha, olha Viu? Uau Uma estrela cadente É, é, é Isso, isso, tá certo Tecnicamente é um meteoro Mas sim, é uma estrela cadente É incrível, não é? A maneira como fragmentos de poeira do espaço Podem ficar tão belos Quando se queimam na atmosfera da Terra É E aí, escuta Eu tenho que voltar Tenho um monte de coisa pra fazer amanhã Ah, aham, tá E, é Bom, domingo Eu saio mais cedo Oh, aham É, domingo À tarde eu Não faço nada Vai me convidar pra sair ou não? Quer dizer, um encontro de verdade? É, daqueles que você chega na hora E a gente faz coisas normais Come Conversa Isso Claro Claro Você tá me convidando pra sair? Domingo E eu vou lembrar dessa vez, Molly Eu te prometo Tá bom Molly Brantford Você teve encontro com Molly Brantford Essa noite E... Foi ótimo Vê se consegue ficar com ela Molly Brantford Você teve encontro com Molly Brantford Essa noite E... Foi ótimo Vê se consegue ficar com ela Te pago pra escrever? Tô no intervalo Pétalas chevi da Molly É pra escola Meu projeto Pétalas queridas da Molly Ótimo Um dia eu vou trabalhar pra você Mas agora ainda trabalha pra mim A folga acabou Preciso que sirva os clientes Mesa três Servindo É, eu tô bancando A estudante garçonete Esperando as coisas melhorarem Eu mudei pra cá Quem é essa? Uma garota Uma amiga Com quem eu tenho encontro amanhã Porque é o que parece Eu tive um encontro com ela ontem à noite Que foi Muito legal E... Eu não sei como explicar É claro Mas eu acho que eu gosto muito dela Você devia se trocar Porque temos consulta com um médico Você entendeu que o aneurisma Destruiu seu hipocampo Aham Sim, desculpe As memórias antigas Tudo diante do aneurisma São sólidas Mas... Desculpe Eu sei que já devo ter perguntado isso Mas o que acontece com as novas memórias? Bom, o sono serve pra consolidar as memórias de curto prazo e em longo prazo Com você é o contrário O sono apaga as suas memórias de curto prazo E com uma rede tão vasta de neurônios É difícil apontar exatamente Onde a sua rota tem problemas Dores de cabeça? Minhas anotações Minhas anotações Dizem duas vezes ao dia Mais ou menos Lucy criou um bom sistema pra mim Ótimo Que bom que o sistema continua funcionando Então Podemos marcar a próxima consulta Eu não posso viver assim Eu quero a minha mente de volta Eu preciso da minha mente Essa é a nossa meta, Gus Estamos começando experiências promissoras Talvez em um ano Eu não tenho um ano Eu não tenho um ano Olha Lucy criou esse ótimo sistema pra mim Eu sou muito agradecido por isso, irmão Os procedimentos que eu tenho que fazer Pra ajudar A minha vida A funcionar Mas não tenho continuidade Eu não tenho momentos futuros Eu não faço progressos Eu E como eu poderia? Porque sempre que eu tento fazer alguma coisa nova Eu não posso Eu não posso Eu não tenho como manter Eu não posso Eu preciso Eu preciso Eu preciso do novo Eu preciso me conectar com as pessoas E não Esquecê-las assim Dia após dia Por favor Por favor, faça a minha mente Minha mente funcionar outra vez Gus, ele não pode Ainda Não estamos desistindo Tudo é possível Por favor Por favor, me acude Eu passo pra te ver mais tarde Tem certeza de que você tá bem? Porque eu não estaria Ô Gus Sobre a nova garota Se falar sério Se você vai prosseguir com isso Tem que contar a verdade Não é justo Te amo É bom Contar pra ela? Você mal conhece essa Como se chama? Molly? A Lucy tem razão Já decidi O que? Admitir pra ela que não consegue se lembrar do nome dela No dia seguinte? Bom, essa é a verdade, não é? E quando tá planejando fazer essa grande confissão? Pera, pera, pera Põe um pouco aí que eu vou vomitar Olha Se planeja contar pra garota E ficar com ela Tem que fazer um grande charme primeiro, sabe? Levar ela em algum lugar descolado Descolado? É, descolado Eu fiz isso com uma garota faz uns dois meses Ela adorou Tá traindo a Brenda? A Brenda tá saindo com uma outra pessoa Estamos divorciados Agora já faz um ano Na verdade, 14 meses e 22 dias Mas quem se importa? Eu tô cansado de repetir essa história Mas a Brenda era tão legal Eu sei, tá? Assinar aqueles papéis de divórcio Foi o maior erro da minha vida Por que acha que eu tô correndo? Me dá aquela sua caneta Que grava Eu sei o lugar perfeito pra levar ela O Moonlight Roller Dome? Como pensou nesse lugar? Ah, um amigo Recomendou, então... É... Olha, na verdade Eu não tô vestida pra isso E sem falar que eu não sei... Ai! Desculpa! Jimmy, fica longe da mureta Ele tá se divertindo A gente pode se divertir assim também Tá bom É... Vem! Eu acho... Acho que a gente devia tentar outra coisa Não, 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 não Você tá indo bem, é verdade Olha, Brenda Não, a gente podia só comer alguma coisa Tá, tá Vamos Valeu, galera Pra nossa última música dessa sessão Teremos apenas casais Isso mesmo Só casais, por favor Caifão, tá ali, Chico Beleza Será irresistível pra vocês, pombinhos Curtam O que me diz? Vou te mandar? Isso, isso Tá aprendendo Mais ou menos Esquece Eu sou muito ruim nisso Molly Ninguém liga Olha em volta É uma pista de patinação Chega mais perto Vem cá Vem, eu não morro Esquerda Esquerda Direita Esquerda Direita Isso, isso Olha só isso, pegou o jeito Tá conseguindo, tá indo bem A nossa das curvas Peguei você Peguei, 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 peguei Há quanto tempo você faz isso? Eu não sei Desde sempre, eu acho Desde sempre Espera Documentando o momento Olha só, volta Que volta Não foi tão mal, né? É, vamos lá Agora, vai, agora Hoje, foi muito bom O que você faria? Tipo, se não tivesse nada te impedindo O que você faria? Ah, eu abriria uma floricultura Você não riu? Por que eu riria? Não sei Algumas pessoas riem Parece bobagem Talvez Tolice Não Não, não Pra mim Por que você não fez ainda? Ah, bom Tem o dinheiro que eu tô esperando Minha tia avó Ruth Nunca teve netos Então, ela Deixou a casa pra mim E pra filha dela A gente devia dividir o dinheiro da venda Mas minha prima tá bloqueando Ah, que coisa horrível Eu sei E eu acho que fico esperando isso Pra seguir em frente Na verdade, eu tô esperando Que a minha vida comece Eu fico protelando, sabe? Eu tô cansada de esperar Pelas coisas Eu Não quero Ter medo Sabe o que eu quero dizer? Sei 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 O que é isso? Dizer pra Molly Nada Quer dizer É claro que é alguma coisa Mas não é nada, não É Mas isso Isso eu fiz pra você No bar Eu ainda não sei Fazer a tromba direito É um elefante É um elefante É muito legal Obrigada Eu tive que ir fazendo isso Então é mais um talento escondido? O que mais eu não sei sobre você? Eu moro ali Ah, qual Qual deles é o seu? A varanda com Telescópio Ah, que legal Nossa, eu nunca olhei um telescópio Oh, precisa ver É Qualquer dia eu te mostro, tá? É É, tá Tá Eu tenho que ir, tá Mas Tá bom A gente se vê Tá Quer conversar um pouco? Não Quero Você tava certa Homens podem ser absolutamente irritantes Impossíveis Gosta mesmo dele É, eu gosto mesmo dele Eu fiquei me jogando em cima dele Ah, Molly O que ele fez? Talvez seja casado Olha, dá pra não fazer isso essa noite Acho que não dá pra aguentar o seu cinismo Talvez seja a hora de cortar as relações E deixar esse cara pra próxima garota 42 anos sem reclamação Já teve reclamação? Não Então Sam, fica calmo Senhor Applebaum Precisamos fazer isso Um diamante azul de um quilate não desaparece assim Tá, não É, é de mês É de mês Que horas eles Ah, legal Legal, tá bom Obrigado Tchau Oi, pessoal Tá tudo bem? O homem da seguradora está aqui Se lembra? É muito bom te ver de novo, Gus Oi O que está acontecendo? O Sr. Zed fez algumas perguntas sobre o tal diamante azul Que diamante azul? Molly, não é de mês É uma surpresa Eu não tinha nem certeza se... Eu não tenho certeza sobre como eu me sinto sobre isso Atrás das montanhas tem montanhas Eu não sei o que quer dizer Há sempre mais do que os olhos veem Um homem te manda flores Ele quer que saiba que gosta de você Espero que goste de Fredias, Gus É ela, a Molly Ela é muito bonita Quer dizer que é sério Eu não... Eu não sei Foi por isso que eu pedi que você viesse Escuta isso Na verdade, eu estou esperando que a minha vida comece Eu estou cansada de esperar pelas coisas Eu não quero ter medo Olha... Eu detesto ter que gravar nossas conversas, tá legal? Mas é assim, ela vai lembrar disso Ela vai lembrar o que disse O que eu disse Portanto, eu tenho que me lembrar de tudo Namorados precisam se lembrar de coisas como Que tipo de flores a garota gosta O que vestido usava no primeiro encontro Coisas normais Será que ficar com ela É justo? É justo se deixar que ela tome a decisão Você já contou? Eu queria contar Eu quase contei Olha, parece que ela realmente gosta de você E se você contasse tudo E ela aceitasse a situação? Mas e se contar e acabar com tudo? Agora é a sua chance Aquela é ela, não é? A Molly Oh, não, 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 não Ela não está na minha agenda Bom, agora ela está Não, não, isso não estava Isso não estava programado Isso não estava na minha... Não está anotado O que eu devo fazer? Oh, nossa Ah, e agora? Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Olá Oi Já vou Já vou Só preciso arrumar uma coisinha aqui Só mais um segundo, Molly Gas? Estou quase lá Já E aí? Oi Desculpa, eu devia ter ligado primeiro Não, 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 não Está bem no horário Eu estou? Não está? As flores que você me mandou Eram tão lindas Que eu queria agradecer E também queria fazer umas perguntas para você Claro, tá Entra Entra Quer um... Refrigerante E umas bolachas Ou... Bolacha aí, refrigerante Não, pode ser qualquer coisa Água? Tá, claro Água Já vou trazer É, já vou pegar Tá bom Uau É bem... Científico por aqui É, bom, você sabe Açúcar adoçante Espera, o que você pediu? Tá, só água Só isso Tá Essa não Essa não? Essa não Essa não Essa não Essa não o quê? Essa não Essa não Essa não o quê? Essa não É o Yoda Uau Minha irmã me deu isso Porque eu era maluco Por Guerra nas Estrelas Naquela época E agora? Não posso acreditar Você anda com o Chewbacca Na sua bolsa É Legal Uva é meu favorito E o seu? Laranja Tão bom 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 Ah, sua água Ah, sua água É, desculpa Gostei da sua casa Obrigado, é Acolhedora e Minha E aí, você Queria fazer umas perguntas? Ah, é É, eu queria Eu queria te perguntar Umas coisas, mas O que é isso aqui? Este foi o último Grande projeto Em que eu trabalhei Você lembra de Veículos Exploradores De Marte Spirit Opportunity Te lembra alguma coisa? Ah, tá falando Daqueles pequenos Robôs kart? É Você trabalhou naquilo? Fala sério E esse novo Que tem agora O que acabaram de fazer Trabalhou nele também? Ah, eu vou fazer café Pra gente Tá Tem tanta coisa aqui Eu queria ver Eu queria ver tudo Pode levar Leva com você Afinal, eu já li Tantas vezes É nisso que tá trabalhando agora? O que é? Linhas proibidas Novas evidências radicais Da quinta essência Por Gustav Gillenwater PHD Gustav? É bonita, você? Já foi Há muito tempo Eu tava Buscando alguma coisa Buscando o que? Eu não sei Um sussurro Um traço Alguma coisa Nada Gus, você trabalhou Nessas coisas incríveis E claramente Amava isso Como pôde Deixar a Califórnia Pra trás E vir pra Nova Orleans? As pessoas mudam Molly Coisas acontecem Na nossa vida Às vezes Que realmente afetam Nossa Cometa visível Às sete e meia Oh, oh, ei Vem, vem comigo Vem, vem Eu quero te mostrar uma coisa Vem, vem Olha a cabeça Olha a cabeça Isso aí Olha por ali O que você vê? Oh, é É um meteoro? Não Isso aí Olha aqui Isso aí é um cometa É gás congelado Gelo e poeira Que são atraídos Pela gravidade do sol Mas é realmente A cauda dele Que distingue Que é Quando fala disso Tá em casa Você considera a sua casa Eu acho que é a casa Pra todo mundo Na verdade Onde tudo começou Todos os elementos Do universo Eles Eles vieram das estrelas Sabe É o que nos formou É O cálcio nos seus ossos O ferro no seu sangue Tudo isso nasceu Com uma explosão E aí começou tudo Então Sem as estrelas Não existiria nada Que conhecemos Hoje Nem você Nem eu Somos poeira estelar É É É É Aproximadamente 93% Sabe Às vezes Os cometas Parecem perdidos Então Eles voltam Pra órbita E Quando são calculados Os cientistas descobrem Que não estavam perdidos Eles São encontrados Pode parar Eu queria poder Congelar esse momento Pra nunca mais esquecer Eu também Molly Tem uma coisa Que eu preciso Ah não Não Ai não Minha aula Ah não o que Ah não o que Ah não o que Minha aula Eu não acredito Eu tô atrasada Meu projeto Desculpa Eu sou uma idiota Eu tenho uma apresentação Importante essa noite Tem que ir Me liga Tá Eu ligo Eu ligo Eu ligo Eu não vou esquecer Tchau Não vou esquecer É isso Liga pra Molly Não esqueça Não esqueça dela Não esqueça de Molly Branford Marque uma dada Pra contar Não esqueça E acha mesmo que contar pra ela É uma boa ideia Bom acho que vamos descobrir Nem toda mulher Peraí 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 Como assim vamos descobrir Eu passei pro papel Tudo que gravei sobre a Molly Eu pus no Liam toda manhã Assim posso me lembrar dela Eu quero isso Jerry de verdade Ah mas algumas coisas Levam um tempo Não pode pular na pessoa E despejar uma coisa tão importante Pode se achar Que ela pode ser especial Tá dizendo que ama essa garota Eu tô dizendo Olha eu repassei tudo Que anotei sobre os dias Que passei com ela Me sinto do mesmo jeito Com ela Parece ser a certa Então eu acho que Sim Eu a amo Ficar olhando gente Vomitando Ser cantada por um bêbado Enquanto a namorada Foi ao banheiro Essa é a minha ideia De diversão Sabe eu tô começando a pensar Que esse trabalho é ruim Espera Posso te ligar depois? Tá te ligo depois Alô? Oi Molly É o Gans Ah é Olha antes que diga Qualquer coisa Eu só tô ligando Porque eu quero explicar Por que eu andei agindo Tão estranho Ah é? É meio difícil Explicar por telefone Eu queria te encontrar Num lugar legal Num lugar especial Essa noite Não é a Molly É a Jolene Eu moro com ela Nos conhecemos Quando achou que eu fosse A Molly Uau Tá com quantas mulheres Ao mesmo tempo Quer saber? Liga de novo E deixa uma mensagem Eu não tô afim De lidar com isso hoje Não, não, não Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Oi aqui é a Jolene Ah e a Molly Espero sinal Ai Ah tudo bem Oi Molly Eu Gans Preciso falar com você Eu tenho que explicar Umas coisas Me encontrei ao pôr do sol Na área dos elefantes Do zoológico Coado bom Tá legal Espero você lá Tchau Mensagem apagada Desculpa senhor Estamos fechando mais cedo Hoje o tempo fechou É eu tava Esperando uma pessoa Vai ver a pessoa esqueceu Queria mostrar os elefantes pra ela Tudo bem senhor Os elefantes ainda estarão aqui amanhã É Você tá mentindo né Me fala que você não fez isso Eu não devia tá Mas foi por uma boa causa Olha não vou deixar um palhaço Que troca pulseiras de relógio Viver pra destruir sua vida Leia isso Vê se ele é um palhaço Escuta Tá Então eu não sei qual é o problema dele Qual é o seu problema Como é que é O jeito que tá agindo Você prefere que eu fique sozinha E infeliz Ou que eu tente Encontrar alguém legal Nós duas sabemos que você faz escolhas ruins Eu estava te protegendo Mas ele é diferente Ele é amigo E decente Espontâneo Se acha mesmo que ele é ruim pra mim Por que não ficou quieta sobre a mensagem Podia fazer de conta que nem tinha acontecido Porque nunca vi você querer tanto uma coisa Isso dá azar Liga logo sua porcaria miserável Obrigada Tá bravo Eu não te culpo Eu não tô bravo Eu realmente teria ido Mas não foi culpa minha Sua mensagem foi apagada pela minha colega E aí meu carro não queria pegar E depois choveu E eu sinto muito Eu sinto muito de verdade Tudo bem Será que dá pra me arrumar uma toalha? Claro Obrigada Isso é tão meigo Tem uma foto nossa colada no espelho Minha namorada Molly É assim que me considera, Gus? É sim É... É... É assim Molly, eu tenho que fazer... Eu tenho que contar uma coisa É casado Ah, Giolini tinha razão Espera o quê? Você tem uma namorada Me fala a verdade Não, por favor Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, olha Não Eu não tenho namorada Eu não tenho esposa Não sou casado Mas eu tenho um problema De esquecimento Eu... Me esqueço É... Esse... É o seu problema Esse é o seu único problema? Bom, sim Mas... Por favor Se você soubesse quantas coisas Eu esqueço Todos os dias É ridículo Tá bom Tá bom Senta aqui Senta aqui Ah... Oi Oi Ah... Uma coisa aconteceu comigo Comigo também Ah... Não Eu quero dizer Antes Antes de você Antes da gente Gus Não me importa com nada Que aconteceu Antes de nós Você é... Inacreditavelmente linda Não quero perder isso Não quero perder isso Quero manter isso Quero ficar com você Quero ficar com você Eu quero ter seus olhos Seus lábios Seu cheiro De frézias O que é isso? Nada Não é nada Eu vou colocar uma Gus O que? Você... Tá gravando a gente? Mole Foi só essa noite? Ou... Todas as vezes Que a gente recebeu? Mole, eu posso explicar O que tá pensando Em fazer com isso? Tá pensando em colocar Na internet? O que não? Por que eu faria isso? Eu não sei É você que tá gravando Tem câmeras aqui também? Eu não acredito Que eu não percebi nada Mole, mole Tá entendendo tudo Não, dá licença Eu tenho que ir Mole, eu queria Eu queria te contar Eu tentei Mas você não ouvia Para Meu cérebro não funciona Eu perco você toda manhã Eu não consigo lembrar Para com isso Eu devia ter escutado a Jolene Eu sou uma completa idiota Não, não é Você não é idiota Não pode ser Não pode ser Vale, para Não pode ser Tem um pouco de insegurança Na sua vida, tá certo? Um pouco Tá, tá bom Tem muita insegurança Mas todo mundo tem dúvidas E acredite Todos têm dificuldades Eu não sei onde eu estou Quando eu acordo de manhã Jerry Tá, eu não sei O que eu devo fazer Com o meu dia Que cidade eu moro O que eu faço para viver Dependo de um papel Para saber o que eu fiz ontem Quem eu vi As pessoas que eu conheço Ou que deveria conhecer Ou em quem eu devo confiar Isso nunca vai mudar Para mim Me diz, Jerry O que eu devo fazer? Pode tentar engolir Em pedaços pequenos Tipo, só o que precisa saber Para viver hoje Será que é possível Se apaixonar Por alguém Todos os dias Ora, Cus Não é o que todo mundo quer? Acabou, não é? Não é o que todo mundo quer ter Até antes Bom dia Bom dia Tô adiantada Não dormi bem essa noite Sem flores hoje? De volta ao plástico, Baptiste Você me venceu Tá alguma coisa errada? O que foi? Tá esquisito Tá me assustando, o que aconteceu? Já ouviu falar de confisco? Confisco? Como assim? Empréstimo estudantil quando o governo pega todo o seu salário Antes de você Sinto muito, Molly Você... Quer dizer, isso... Eu não posso viver sem um salário Eu não posso trabalhar E tentar ir à escola E agora, o que eu vou fazer? Tom? Ah, não É... Eu não posso aceitar É... Isso é muito dinheiro Obrigada, Baptiste Tá tudo bem, Molly Tá tudo bem Eu não entendi Tá tudo em dia É a companhia de seguros Ano de abutres Não vão renovar minha pólice É culpa minha Bom, eu não posso ter o meu negócio sem seguro E não querem renovar meu seguro Se continuar com você Tá me despedindo, Sam É... Mas escuta Se lembra dos amigos dos seus pais Os Siglers Parece que abriu uma vaga na lavanderia deles Eu podia ligar e... Sam, Sam, olha só Tá tudo bem Relaxa Eu não quero falar com o assistente Eu quero falar com o advogado Que tá cuidando do meu caso Eu tô cansada de ficarem me enrolando pra lá e pra cá Já faz dois anos Eu tô agonizando aqui Eu tô morrendo Fala pra ele me ligar Oi, aqui é a Jolie Ah, e a Molly Espera o sinal Molly, é o Gus Eu preciso Não liga mais pra mim, Gus Esquece que me conheceu, tá bom? Minha namorada, Molly Obrigada Valeu Obrigado Não está curiosa sobre sua nota? É... Não, não estou É a minha última aula Vou ter que desistir Ah, eu sinto muito ouvir isso É uma decepção Bom, e eu não tenho outra escolha, então... Dê uma olhadinha na nota Nota A Eu vou ser sincero Não pensei que você fosse capaz Mas fez um trabalho maravilhoso E esse projeto da floricultura Você poderia concretizar Bom, obrigada, professor Lawrence Eu vou me lembrar disso Quem está aí? Gus? Gus, é você? O que foi, Gus? A banheira Transbordou Inundou o meu plato Meu sistema Eu devo ter caído no sono No sofá Eu sinto muito Eu vou fazer o que for preciso Pra te compensar Do que precisa, Gus? Já era Estou perdido Eu sinto muito Molly Bray for de 417 Tem que assinar, por favor Obrigada De nada Chegou 234 mil Uau Você conseguiu mesmo 234 mil dólares O bastante pra me pôr em pé Começar uma vida nova Vai voltar a estudar? Não, eu vou pagar os meus empréstimos Achar um apartamento Um carro que funcione E um espaço pra abrir minha floricultura Chega de protelar Chega de desculpas Olá Menina Que susto Me desculpe Você é a Molly, não é? Isso O que aconteceu? Ai, é uma longa história Desculpa, quem é você? Eu sou a Lucy, irmã do Gus Ah Bom, eu vim aqui devolver uma coisa pra ele Eu só queria dizer que Eu tô indo embora Me mudando Pode falar pra ele Adeus por mim Não, não fala nada Ele tá no hospital Em observação Mas ele vai ficar bem Quer sentar um pouco? Ele tentou me contar Eu acho Ele tinha que aprender Quem eu sou Todos os dias? Foi em março de 2009 Tecnicamente o cérebro dele tem uma ruptura no hipocampo Que é localizado nos lobos temporais Em outras palavras, ele queimou um fusível Ele perdeu tudo, não foi? Newsweek The New York Times The London Times Washington Post Orador Programático Conferência Mundial de Ciência Ele tava trabalhando na Quinta essência Ainda está Ele deveria ser o novo Einstein Novas evidências da quinta essência Pena que não conheceu ele antes Quando você disse que foi mesmo? Março 2009? Foi aqui que ele parou As memórias antigas dele são pra sempre Mas ele perde as novas quando dorme No começo ele tentava ficar acordado todas as noites Então Quando ele acorda Tem que começar com tudo novo todo dia na vida dele Até você Achei isso na cesta de lixo hoje de manhã Olha, o amanteigado acabou, Gus Mas tem uma tapioca Oh, obrigado E me pediram pra te entregar isso Valeu Aperte o play Oi, Gus Aqui é a Molly Não vai se lembrar de mim Mas eu sou sua namorada Pelo menos eu era A gente teve um mal entendido Ou melhor Acho que eu tive Mas isso acabou E acho que eu conheço você bem melhor agora Então espero que possamos recomeçar Porque eu estou apaixonada por você E acho que sente a mesma coisa por mim Essa aí sou eu Na gravação Oi A Molly da gravação Senta, por favor Desculpa Eu realmente não me lembro de você Acho que pode lembrar Eu fiz isso sobre você? Fiz Pra que pudéssemos manter as coisas Então mesmo que a gente tenha que recomeçar todos os dias Ainda podemos seguir em frente com nossa história E construir alguma coisa É Olha Eu quero que saiba que passei muito tempo Esperando pelas coisas na minha vida E Talvez até tenha culpado algumas pessoas pelos meus problemas E esquecido que era eu que estava no controle Mas isso acabou E Eu estou pronta para assumir o controle das coisas na minha vida E Eu espero que possa ser com você Você entende que Tudo que eu sempre terei É hoje? E um monte de ontem De muito tempo atrás Não se tiver a mim Pode 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 se inclinar um pouco pra frente Por que não gravou? Não Como eu posso me esquecer disso? Oi, Molly Oi Como eu disse É meio que uma ocasião especial É, você estava dizendo E aí, me fala o que está acontecendo Bom, eu descobri uma possibilidade Que é bem empolgante Que é? Bom, tem uma nova cirurgia laser E, olha, deixa eu te mostrar Olha, esta é a foto De um cérebro Que parece mais ou menos com o seu, tá? Uhum E esta é a foto Do mesmo cérebro Com o problema resolvido Bom Ainda não aperfeiçoaram o procedimento Mas estão chegando perto Tem uma alta taxa de sucesso E Gus Isso podia te ajudar Eu Eu não sei Tem certeza? Bom, você é o candidato perfeito Afinal, você é jovem, saudável E só o que temos que fazer É preencher uma papelada E Eu posso até pagar pra você Não Não há nada que eu queira mais Nesse mundo Mas eu não deixaria você pagar Antes de você decidir Eu queria te levar Num lugar Onde? Domingo Eu vou te levar Num lugar onde poderemos Falar mais sobre isso Só que Teremos que viajar Só nós dois Arrumei tudo Gus Lembre-se de domingo Tá bom? Vou lembrar Discutir a possibilidade de cirurgia E lembrar De perguntar Molly? Oi, estranho É, sou eu, Molly Oi Oi Então Pra onde você vai me levar? Desculpe, eu vou te levar Pra algum lugar? Não Olha Passagem de avião? Uhum Pra Los Angeles? Quero ver de onde você veio Quero saber do que você se lembra Então é aqui? É aqui que trabalhava? É, o grandão O telescópio Hooker Eu, eu não Eu acho que eu não consigo entrar lá Eu achei que eu conseguia Mas eu, eu acho que eu não consigo Por que não? Por favor Não dá Não dá Desculpa A gente pode voltar pro hotel Por favor Eu pensei que ia gostar de ver esse lugar de novo Não, não, olha Eu não preciso ver isso Eu não preciso ver Eu vejo cada manhã quando eu acordo Eu vejo a cada noite quando eu durmo Eu não consigo parar de ver, Molly Eu não consigo Isso representa Todas as coisas que eu Que eu sempre quis Que eu tive que desistir As coisas que foram arrancadas de mim E agora eu tô sozinho Não, você não está mais sozinho Eu tava lá quando aconteceu É a última coisa que eu lembro É a última lembrança que eu vou ter pra sempre Ai, Cass Desculpa Eu não sabia É, mas Eu precisava saber Olha Pra que a gente possa ter alguma chance Eu tenho que ser a pessoa Pra quem você conta tudo Por favor Me mostre o lugar Não me obriga Não faz isso comigo Tá bom Eu vou ver sozinha, então Espera, espera Espera Isso é incrível Aqui era seu escritório? É Aqui era minha vida Na época Tudo que eu sabia sobre o cosmos Vinha através daquele pedaço de vidro ali Ah, e por onde a gente olha? Oi Ué Oi, quem tá aí? Todo mundo Estamos todos aqui Vimos McCray? Bem-vindo, Dr. Gidenwater Bem-vindo ao Largas A gente tá bem ocupado por aqui ultimamente A Ruth me liga pra saber se eu vou aparecer em casa Vamos lá São dados iniciais Com muito trabalho a ser feito, mas Você vai achar interessante E, Freda, me dá um gráfico Aqui está Dá só uma olhada O que ele tá fazendo? Peraí, peraí, peraí Isso é comprovado? Até agora é E se continuar assim Vai mudar todo o quadro Essa é a sua pesquisa, Cass É a minha pesquisa? Uhum A quintessência A Molly mandou pra gente Quando ligou e organizou isso Bom, eu... Quer dizer, eu mandei seus papéis Parecia finalizado Eu não entendo bem E você fez muito bem, querida Se os dados estiverem corretos Encontramos uma maneira de medir a energia escura E se pudermos fazer isso Saberemos o destino do universo Resolvemos batizar de efeito E usaram esse mesmo telescópio Pra mudar nossa visão do universo pra sempre Uau É, uau Ah, você tá tremendo Tá com frio? Não, não é o frio Ah, claro que é o frio Tá bom Tá um pouco frio Prontinho Obrigada O que eu estou vendo? Pra o que eu estou olhando? Isso é a combinação de cerca de um trilhão de estrelas Normal Eu podia fazer isso pra sempre Na verdade, poderia Porque o universo Não está apenas se expandindo Está acelerando Simplesmente não tem fim Sabemos disso agora Pra sempre É reconfortante, não é? O efeito Gillenwater Lembre-se de perguntar O que? Gus! Que bom que ainda está aqui Queríamos discutir umas coisas Antes de você ir embora Vai ser rapidinho Vai com ele Eu te espero no carro Tá bom Oi, tudo bem? Oi Gostou da visita? Ah, sim Sim, esse lugar é muito bonito E aquele telescópio É, é uma coisa, não é? Não é mais tão usado, mas... É, boa noite Ah, olha Eu só queria te agradecer Tá bom Mas, pelo quê? Pelo Gus Por ter trazido ele até aqui E por ajudá-lo Eu sou Molly Bramford Acho que não fomos apresentadas Não, não Me disseram que você e o Gus Vinham aqui E eu não quis atrapalhar Eu sou Lauren Reynolds Ele já falou de mim? Oh Ah Bom Trabalhávamos aqui juntos E nós éramos noivos Eu até imaginei que deveria ter alguém mais Eu não sabia É, o que aconteceu? Estávamos apaixonados Ai, ele teve aneurisma Eu tentei Por meses Mas a irmã dele decidiu levá-lo pra casa Eu queria ir também, mas... Só que eu não consegui Você o deixou Mas não por causa dele É porque... Eu quero ter filhos Eu entendi Ele pode ter filhos, mas... Nunca vai saber quem são Ah, certo Talvez seja melhor não dizer que nos conhecemos Ah, provavelmente é melhor assim Sim, certo Foi um prazer te conhecer, Molly Foi tudo meu Oi 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 Tá tudo bem? O que foi? Ah, tudo bem Você acorda toda manhã Esperando estar aqui? No seu trabalho? Com os seus amigos? Eu acordo toda manhã Sem ter certeza De nada Molly, eu quero tentar aquela cirurgia Quer mesmo? Gus, isso é... Mas olha, Molly Se a cirurgia não der certo Eu quero que você Me prometa uma coisa Tá? Eu quero que prometa pra mim Que vai esquecer tudo sobre mim E vai desaparecer da minha vida O quê? Não Escuta, só me escuta, tá? Quando eu tô com você Tudo parece certo Eu queria que isso fosse suficiente Sabe? Eu nunca vou me lembrar de você de manhã E você merece mais E você merece mais do que isso Então essa é a condição pra que eu faça É isso ou nada Promete pra mim, Molly Promete pra mim Obrigado Obrigado Oi Oi Oi, irmã Deixa eu te ajudar Claro É... Desculpa, convidamos de te encontrar aqui? Não, eu sabia que você tinha viajado com o seu agente de viagens E vim fazer upgrades no seu computador Amanhã eu volto e repasso tudo com você Onde é que vocês foram? Monte Wilson Você pode levar isso aqui pro meu carro? É aquele que tá estacionado ali do lado Tá, tá Coloca aqui, amor Tô Eu já volto Dá um trabalhão, mas a gente ama ele É Eu amo bastante Escuta, eu tenho que te avisar Não tenha esperanças que ele melhore Aquele folheto do hospital, lá no quarto O que é aquilo? O Gus tá interessado É uma nova técnica de cirurgia Sim, eles têm isso na UCLA e não é tão nova Fizeram esse procedimento no Gus há dois anos e não funcionou O Gus já fez a cirurgia? Molly, se realmente o ama Tem que entrar nisso de olhos abertos Porque é possível que ele nunca, nunca fique melhor Pronto Se cuida Até amanhã E aí, Gus Oi Sou eu O Max Cadê os cinco dólares que me deve? Deixa a carteira no bolso Fala que era brincadeira Era brincadeira Tá Tchau Você não vem? Vou Tchau 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 Quarta, correia Garrafa de água, café da manhã, sorrir pra estranhos, pedir a mole em casamento Bom dia, Nova Orleans. Outro lindo dia em Crested City. Quais são as novidades, Jim? Bom dia, Mike. A alta temperatura nos trará céu claro em noite estrelada. Leia isso. Então, dê uma volta no quarteirão ou vá passear no mar de ônibus. Uau. 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 Tarefas, quarta correr, garrafa de água, café da manhã, sorria para estranhos, o menino do andar de cima se chama Max, você não deve cinco dólares para ele. Parece bem. Jerry? Faz seis semanas que a gente está correndo. É mesmo? Eu posso gritar no seu gravador? O Jerry me encontra todo dia de manhã no parque. Tá bom, tá bom, não precisa gritar, caramba. Você tá bem, tá valendo a pena. A Brenda tá me dando outra chance, eu quero me manter em forma. Você e a Brenda terminaram? Tô brincando, tá nos meus registros já. Oi, Sam. Ardis resolveu que precisamos de ar puro na loja. Comprou um monte de plantas, acabou sobrando. Então, um lírio da paz. Tá, valeu. Eu vim aqui pra te dizer uma coisa. Sabe, com o ar mais limpo, veio uma loja mais limpa, reorganizamos os tapetes e armários e em uma das gavetas. Eu achei isto, o diamante azul. Estava perdido no fundo. Uau, que legal. É, ótimo. Então, gostaria que trabalhasse pra mim de novo. Tá, 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 é legal. Então... Amanhã? Às dez horas. Tá, em ponto, eu vou anotar. Ótimo, faça isso. Obrigado. Rosas vermelhas? Tradicional demais. E cravos? Comum demais. Frésias. Vamos continuar. Tudo bem. Guardar pra mole. Isso... Cuidado. Rápido. Rápido. Cuidado. Cuidado, sem balançar. Meu primeiro casamento tem que sair perfeito. Tudo bem, rápido. Temos uns vinte minutos e os convidados vão começar a chegar. Então, se pusermos os arranjos de centro nas mesas, aí poderíamos trabalhar lá fora. Mas depois temos que ir embora. Teremos só uns dez minutos. Desculpa. Ficou incrível. Fez um bom trabalho. Eu fiz, não foi? Oh, que incrível. Aquilo é um cometa? Molly? Não era um cometa. Um cometa é gás congelado e poeira. Aquilo é só um meteoro. Uma estrela cadente. Oito e quinze no céu ocidental, condição clara. Chuva de meteoros lirídeos, aumentando a frequência. Muito legal. Tudo bem, Gus. Voltaremos às duas. Ah, e se a senhora Bing vier, não fale do perfume dela. Senhora Bing? Arrumou a esmeralda para ela. Tá bom. Eu vou anotar isso. Se a senhora Bing vier, não fale do perfume. Deve ser horrível. Oh, senhora Bing? É... Molly, na verdade. Oh. Desculpa, eu tava esperando... Tudo bem. Peraí, você disse Molly? É. Eu conheço esse nome. Conhece? Sim. Sim. Espera, fica aí. Não... Não se mexe. Eu vou puxar. Molly. Isto é seu? Você ainda tem? É, claro. Quer provar? Quero. Consertou ele. Ah, olha. É mesmo muito bonito. É uma peça antiga vitoriana. É raro ver uma hoje em dia. É muito especial. Oh. Oi. Peraí, você tá bem? São lágrimas de felicidade, não é? Porque o anel voltou pra você. É. É que... Algumas vezes se pensa que cometas estão perdidos. E alguns voltam à órbita e os cientistas percebem que nada tava perdido. São encontrados. Como, como, como você, como, como... Nós já... Eu e você? Você tá afim de tomar um café comigo? Tô. Conheço um lugar legal aqui na esquina. Tô afim, mas... Só posso sair às seis. Eu posso esperar. Eu posso esperar, Gus. Tô. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.